Amigos, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No encontro de agora, resolveremos a questão de número 93, Prova Azul, Enem 2020, método VP1. A gente começa olhando o comando da questão. E se a partir do comando da questão a gente já consegue resolver, a gente resolve e segue no modelo clássico. Sabe, faz, não sabe, pula. Sabe, faz, não sabe, pula. Olhou, viu que vai demorar muito tempo, pula também, para você voltar depois varrendo a prova de novo com as questões mais elaboradas. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Vamos lá, porque a questão aqui é importante. A primeira coisa que eu quero que você saque para resolver esse exercício, o primeiro elemento que eu quero que você entenda para resolver esse exercício é estamos diante de um exercício de eletricidade e dentro de eletricidade estamos tratando de cargas em movimento. Estamos tratando, portanto, de eletrodinâmica. E dentro de eletrodinâmica estamos tratando de um assunto, de um tópico chamado circuitos. Aqui a gente tem um circuito, e aí eu vou montar um circuito qualquer para você aqui ter uma ideia do que a gente está falando. Aqui tem um circuito, então colocaremos uma bateria, lado positivo, lado negativo. Aqui colocaremos uma resistência, que pode ser uma lâmpada, por exemplo. E a pergunta é, onde a gente vai colocar um amperímetro? Para resolver essa questão, eu preciso antes que você lembre que eletrodinâmica em circuitos oferece para a gente duas importantes fórmulas que você precisa memorizar. V igual a R vezes I. Então, a diferença de potencial é a resistência vezes a intensidade da corrente e a potência é a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente. Quando falamos de intensidade da corrente, eu quero que você pense numa corrente de elétrons, numa corrente elétrica. Então, imagine que os elétrons estão passando por aqui. Corrente de elétrons, corrente elétrica. Aliás, dá até para pensar em uma corrente de água, como se fosse uma corrente de água. E aí, essa água atravessa essa resistência. Como é que eu faço para saber quanto de água está atravessando esse fio? Quanto de elétron está atravessando esse cano? Fazendo um rápido trocadilho. Então, a gente coloca um amperímetro aqui no meio do caminho. Essa é a primeira informação de relevância que você tem que ter. Eu preciso colocar o amperímetro no meio do caminho para saber qual é a amperagem, para saber quanto mede essa corrente elétrica. Até aí, você está comigo? Bem, o enunciado oferece para a gente uma informação pertinente aqui. Ele diz, são 60 amperes por hora. Se são 60 amperes por hora, como é que eu faço para mensurar isso num tempo em segundos? Como é que eu faço para mensurar isso num tempo em segundos? Se não, vejamos, não em segundos. Puts, estava tão bem a questão. Caguei, filha da puta. Cinco dias. Beleza. E aí . . .